Uau! A minha batata espacial está em órbita no espaço sideral! É! Eu vou buscar ela com o meu poquete. Tudo bem, Cosmo. Vamos falar com os gatos de preto. Com a tecnologia deles, dá pra te ajudar com... Então, podem achar minha batata espacial? Nosso telescópio está examinando um asteroide gelado. Muito gelado. Tento muito nenhum sinal da sua batata espacial. Ajuda. Asteroide. Problema. Mas que interferência estranha... Não é uma interferência, é um pedido de ajuda. Deve ter alguém com problemas naquele asteroide. Eu posso salvar o dia com o meu poquete. Você é valente, Cosmo. Mas pra viajar no espaço, é preciso uma nave interestelar. Nós emprestamos a nossa, mas cuidado para não bater. E o asteroide está muito longe. Não pode ir sozinho. Por que não? Uma nave interestelar só pode ser pilotada por uma equipe de astro-gatos. Mas... Eu não tenho uma equipe de astro-gatos. Você tem sim, Cosmo. A gente vai te dar uma pata. A gente vai ser sua equipe nessa missão. Gatástico, Lampo. Mas como a gente vai achar o asteroide? Primeiro, vocês vão chegar à base estelar Galileu com um aná. Vejam. A Galileu tem sensores muito poderosos. Eles vão mostrar a posição exata do asteroide. Cosmo, use esse astro-controle para abrir a escotilha da Galileu. O código é vermelho, verde, amarelo, azul, rosa. Vermelho, verde, amarelo, azul ou rosa. Eu vou me lembrar disso. A gente tá passando pela lua! Uau! Que delícia! Parece queijo! Que fantástico! Uau! Parece um aspirador de pó gigante! Uau! 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 Mas não tem ninguém aqui! Claro, Milady. Numa base estelar como essa, tudo é automático. Uau! Tá bom, mas essa porta não abre. Não se preocupa, Almôndega. Eu sei o código. Verde, amarelo, vermelho, azul, rosa. Uau! 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 Hum, que estranho. Eu jurava que era o código certo. Hum. Vamos tentar rosa, azul, amarelo, vermelho, verde. Uau! Uau! Ah, agora eu lembrei. Vermelho, verde, amarelo, azul, rosa. Essa foi fácil. Não foi banquete? É claro, posso. Uau! 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 Cosmo? Buffy Cats? Vocês receberam meu pedido de ajuda. Oi, Astrigata. O que foi? Eu estava viajando pelo espaço quando o sistema da minha nave falhou. Alguma coisa me atingiu e eu pousei em um asteroide pequeno. Mas que congela tudo o que toca nele. Vou enviar minhas coordenadas, pra vocês me ajudarem. Uhum. Beleza. Eu já decorei. Astrigata? Aí, vamos lá! Essas naves individuais são super rápidas. Sigam-me. Por aqui! Não. É por aqui. Vamos lá! Isso é gatástico! Oque? Ah! 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 A sequência de coordenadas da astrigata foi completada. Olha, é um asteroide gelado. Meus amigos felinos, que bom que vocês vieram me salvar. Eu tô indo olhar mais de perto. Pra gente saber como te soltar do asteroide. Como faz pra se mover no espaço? É só usar meus propulsores espaciais. Mas parecem secadores de cabelo. São propulsores espaciais, Pelu. Esse é o gelo que prendeu a nave da astrigata. Não explica, Cosmo! Ah, não! O Cosmo esqueceu que o asteroide congela tudo que toca nele. Libertar o Cosmo e a nave não vai ser fácil sem encostar no asteroide. Eu tive uma boa ideia. Vamos derreter o gelo com os secadores. Quer dizer, propulsores espaciais. Viva! Obrigada, meus amigos felinos. Mas minha nave não funciona. Deve ter um problema no motor. Olha! Minha batata espacial! Foi aqui que ela veio parar. Você conseguiu, Cosmo! Está funcionando! Aqui é o Cosmo, o líder da expedição. Estão na escuta, astronautas? Sim, senhor. Aqui é o Lampo. Aqui é a Milady. Qual é o plano? Cercar a base das lulas alienígenas no planeta Miao! Não conseguirão nos derrotar, Terráquios! Não escaparão dos nossos ligeres lulas alienígenas! Em frente! Emergência! Nave em pedaços! Base! Temos que recuar! Esperem! Eu já estou indo! O terráqueo tem um desmagnetizador eólico! Não vamos aguentar uma corrente de vento tão forte! É! O desmagnetizador funcionou! Conseguimos conquistar a base alienígena! Iupi! Vitória! Agora o planeta Miao está sob as nossas patas! Batalha espacial é a brincadeira mais gatástica de todas! É! E... Algum dia eu vou afofar o verdadeiro planeta Miao! Olha! É uma estrela cadente! O que é isso? O que será que aconteceu? Não é uma estrela cadente! E o que é? É uma nave alienígena de verdade! Uau! Um gato alienígena! Oh! Em nome de todos os gatos da Terra! Eu te dou boas-vindas! Saudações, gatos terráqueos! Eu sou a Astrigata e venho do planeta Miao! Eu não falei! Ele existe mesmo! Não tive outra escolha a não ser aterrissar aqui e... Por que não entre e nos conta tudo sobre o seu planeta? Eu não posso! Tenho que consertar a minha nave e voltar para o espaço o mais rápido que puder! Não se preocupe! Somos os Buffy Cats e vamos te ajudar com isso! Tem certeza de que podem consertar a minha nave? É claro! Agora vocês vão ver um grande piloto espacial em ação! Sabe mesmo pilotar uma nave espacial? Claro! Por exemplo, aqui é o botão que liga! Não vou conseguir voltar ao planeta Miao! Não se preocupe, Astrigata! Amanhã, vamos levar sua nave para o Edison, o gato cientista! Ele vai resolver tudo! Mas até lá... Vamos dormir! Boa noite, Milady! Boa noite, Cosmo! Dormam bem, Buffy Cats! É assim que nós dormimos no planeta Miao! Gatástico! Boa noite, pessoal! Boa noite, meus amigos! Não adianta! Nunca vai dar certo! Bom, Cosmo! Temos um grande segredo para você! Nós temos uma nave espacial! Tem mesmo? Feliz aniversário, Cosmo! Você vai para a Lua e para a Marte! Parece uma lata de lixo! Exatamente! Nós disfarçamos ela para ninguém saber que é uma nave espacial! Eu prometo que não vou contar para ninguém! Ótimo! Agora pode entrar, Astro Gato! Espera! Como é que eu piloto? Ela se pilota sozinha! Ela tem o cérebro robótico! Uau! O cérebro robótico da nave pode falar com você através desse aparelho! Preciso seguir todas as minhas instruções! Sim, senhor! Hora do show! Ah! Quanta tecnologia! Agora é hora de falar com Cosmo! Alô, Cosmo! Eu sou a nave espacial! Uau! Você tem um nome? Um nome? Ah... Capitão Umbiguinho! Esse é o nome mais legal! Prepare-se para decolar! Dez, nove, oito... E aí? E aí? Sete, sete... Seis vezes sete com mais dois dá quarenta e... DECOLAR! Ah! 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 Bem-vindo à lua! Uau! Que viagem rápida! Uau! Ah! Eu tô vendo a Terra! Eu não sabia que a Terra tinha orelhas! Ah! Tudo bem! Eu vou explorar! Espere! Ah! Não se mexa! Nem mesmo respire! Ah! Lembre-se! A gravidade na lua é menor! Tome cuidado! Você vai estar muito mais leve! Ah! 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 Ele é muito mais feio do que eu podia ter imaginado! Cosmo! Temos que ir! Ah! 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 Mas a gente acabou de chegar! Sim! Mas agora nós vamos para Marte! Marte? Uhul! Ah! 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 Essa viagem vai demorar mais! Marte fica muito longe! Entendido, Capitão! Não! Ah! 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 Bem-vindo a Marte. Mal posso esperar pra andar na superfície do planeta. Uau! Marte é um lixão. Sim, os marcianos nunca arrumaram seu planeta ou fizeram a limpeza. Agora Marte é um grande lixo. Ah, mas que triste. Mesmo assim, espero que eu encontre um marciano. Me ajudem! Me ajudem, por favor! O que é aquilo? Um marciano? E ele tá fugindo do bicho da lua. Me ajudem, por favor! Alerta, alerta! Eu nunca vi nada tão assustador assim. Alguém me ajuda! Cosmo, volta na nave espacial. Não! O pequeno marciano precisa de ajuda. Cosmo, cuidado! Se você derrotar o bicho da lua, ele vai... Estourar. Ah, Astrogato! Você me salvou! Como recompensa, eu vou te dar uma batata espacial! Fala! Sério? Eu consegui uma batata espacial! Muito bem, Pelu! Cosmo, é hora de ir. Ah, por quê? Porque... Você está sem ar. Não dá para respirar. Oh, não! Nós mandamos ele pra Marte sem ar. Eu vou levar pra ele. Bem a tempo. Decolar! Capitão Umbiguinho, o que aconteceu com os motores? Aguardando foguetes auxiliares. Ah, quanta potência! Preparar para aterrissagem? Foi uma jornada espacial incrível. Eu quero contar pros meus amigos. Cosmo! Voltei! Cosmo! Eu tava no avião esperando a festa alienígena começar. Mas não tinha festa. E de repente, apareceu o boss. O boss? É. E ele deixou tudo isso no avião. Ele me viu e então aí ele disse... Buffcats, venham buscar se conseguirem. Então eu vim devolver pra vocês. Obrigado, Cosmo. Quem gosta do espaço, também dos planetas. Sei onde pode alcançar as estrelas. No laboratório do Edson tem Uma invenção que te leva além. Entre as estrelas existe um lugar Onde há amigos felinos a voar Veja o amor negado espaço, ele flutua E pelos meteoros a gente voa Bilo está na lua, tocando em crateras O lobo correndo em Saturno é fera Em suas naves estão de saída É a despedida Adeus, Galileu Adeus, Galileu Oi, Cosmo Eu aperfeiçoei minha invenção Agora eu posso recuperar sua batata espantial Valeu, Edson Mas eu já achei ela Mas eu perdi o meu propulsor espacial durante a missão Talvez eu possa recuperá-lo Eu modifiquei a máquina de economizar espaço para recuperar itens perdidos Ah, é sério? Então vamos experimentar Uau, ela achou o meu propulsor É, mas ele voltou com um asteroide inteiro Eu sabia, funciona Eu não te falei que eu sou um gênio Obrigado, Edson Agora eu finalmente recuperei meu propulsor Não encosta, Cosmo 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 Legenda por Sônia Ruberti